As vezes fico aqui pensando Qual vai ser eu e você Mas desencano, desatino Pega e sai pro rolê Encontro a turma das antigas Na balada, bebo pinga Jogo cata, arrumo briga Dou vexame pra valer Vem pra mim ver se você me traz Aquela velha paz Que só existe com você Vem pra mim ver se você me traz Aquela velha paz Que só existe com você Me diz tantas coisas, palavras bonitas Que nunca são ditas Pra um agado comum Me diz tantas coisas, palavras bonitas Que nunca são ditas Pra um agado comum Os meus olhos, os seus olhos É o que me faz feliz Fazendo amor sob as estrelas Soamos pra Paris Pra qualquer outro lugar Pra qualquer outro lugar Pra onde você queira ir Vem pra mim ver se você me traz Aquela velha paz Me diz tantas coisas, palavras bonitas Que nunca são ditas Que nunca são ditas Pro agado como eu Eu sei que sou seu Eu sei que sou seu Eu sei que sou seu Vem pra mim ver se você me traz Vem pra mim ver se você me traz Aquela velha paz Que só existe com você Vem pra mim ver se você me traz Aquela velha paz Que só existe com você Vem pra mim ver se você me traz Aquela velha paz Que só existe com você Aquela velha paz Que só existe com você Legenda por Sônia Ruberti